Na-na-na, na-na-na, na-na-na Na-na-na, na-na-na, na-na-na Esperei por muitos anos, mas agora é a minha vez Formatura no NR, acampamento zero, que eu sonhei, sonhei Sol, balada, toda noite, trilha, micareta, feijoada Tempo pra curtir a vida, celebrando novas amizades Bora logo, tem piscina, tirolesa e toboga sem noção Hoje é festa, fantasia, amanhã almoço das torcidas Qual o seu time, então? Vem, vem PNR, os monitores já dançam aqui no nosso recanto Vem, vem PNR, te vejo em breve, formatura e temporada Vem, vem PNR, os monitores já dançam aqui no nosso recanto Vem, vem PNR, te vejo em breve, formatura e temporada Na-na-na, na-na-na Na-na-na, na-na-na, na-na-na Bora logo, tem piscina, tirolesa e toboga sem noção Será que eu vou? Hoje é festa, fantasia, amanhã almoço das torcidas Qual o seu time, então? Vem, vem PNR, os monitores já dançam aqui no nosso recanto Vem, vem PNR, te vejo em breve, formatura e temporada Vem, vem PNR, os monitores já dançam aqui no nosso recanto Vem, vem PNR, te vejo em breve, formatura e temporada